Calculo a soma de 3 e 1 oitavo com 3 quartos mais menos 2 e 1 sexto. Vamos fazer primeiro a primeira parte, que é mais simples. Temos aqui dois números positivos. Vou desenhar uma reta numérica. Vamos começar com 3 e 1 oitavo. Este é zero, depois temos 1, 2, 3 e a seguir 4. 3 e 1 oitavo vai ficar aqui. Vou desenhar aqui o seu valor absoluto. Vamos ter 3 e 1 oitavo à direita de zero. Vai ter exatamente esta distância de zero para a direita. O comprimento deste segmento é de 3 e 1 oitavo. Sempre que temos frações com denominadores diferentes, eu gosto de lidar com elas como frações impróprias, que tornam a adição, a subtração e a multiplicação e a divisão muito mais fáceis. Portanto, 3 e 1 oitavo é o mesmo do que 8 vezes 3 é 24, mais 1 é 25, 25 sobre 8. O resultado é 25 sobre 8, que é o mesmo do que 3 e 1 oitavo. Outra forma de pensarmos nisto é 3 e 24 sobre 8 e somamos 1 oitavo a isso, obtendo 25 sobre 8. Então, este é o nosso ponto de partida. A estes dois vamos somar 3 partes. Vamos precisar de deslocar-nos mais 3 quartos para a direita. Estes segmentos são difíceis de desenhar. Vamos ter de deslocar-nos mais 3 quartos para a direita. Este comprimento aqui, esta distância para a direita, mede 3 quartos. Mais 3 quartos. Onde ficamos, então? Estes são números positivos, portanto, temos de os somar. Temos de encontrar um denominador comum. Então, temos 25 sobre 8 mais 3 quartos, que é o mesmo do que... Ora, temos de encontrar um denominador comum, ou mínimo múltiplo comum, de 4 e 8, que é 8. Terá de ser algo sobre 8. Para chegarmos de 4 a 8, temos de multiplicar por 2. Portanto, temos de multiplicar 3 por 2 também. Obtemos 6. Assim, 3 quartos é igual a 6 oitavos. Temos 25 oitavos, ao qual vamos somar 6 oitavos. Isso dá-nos 25 mais 6, que é 31 sobre 8. Este número aqui é 31 sobre 8. Faz sentido, porque 32 sobre 8 seria igual a 4, tem de ser um pouco menos do que 4. Assim, este número aqui é 31 sobre 8. O comprimento deste segmento, o valor absoluto deste número, é 31 sobre 8, um pouco menos do que 4. Se quiserem escrever isto como um número almíste, seria 3 e 7 oitavos. Seria este aqui, 31 sobre 8, esta parte aqui. Agora, a isto, vamos somar menos 2 e 1 sexto. Vamos somar um número negativo. Vamos pensar nisso. Menos 2 e 1 sexto. Como vai ser este número? Vamos fazê-lo numa cor diferente. Rosa, por exemplo. Temos 2 e 1 sexto. Vamos subtrair. Ou melhor, somar menos 1, somar menos 2 e menos 1 sexto. Vou desenhá-lo assim. Podemos representar menos 2 e 1 sexto desta forma. O segmento pode ser algo assim. Portanto, temos aqui menos 2 e 1 sexto. Existem várias maneiras de pensar nisto. Quando somamos o comprimento deste segmento, devemos fazê-lo a andar para a esquerda. Podíamos pô-lo aqui e ir diretamente para menos 2 e 1 sexto. Mas somar este menos 2 e 1 sexto é o mesmo do que subtrair mais 2 e 1 sexto. Estamos a deslocar-nos 2 e 1 sexto para a esquerda. Vamos ficar com um número cujo valor absoluto é algo assim. Portanto, o valor absoluto vai ser um número positivo. Vamos então pensar no que possa ser. Este valor aqui, que nos dará o resultado do nosso problema, será a diferença entre 31 sobre 8 e 2 e 1 sexto. É uma diferença positiva, pois estamos a lidar com números positivos. A 31 sobre 8, subtraímos 2 e 1 sexto. Vamos fazer isso. Este valor a laranja será 31 sobre 8 menos 2 e 1 sexto. 2 e 1 sexto é igual a 6 vezes 2 é 12, mais 1 é 13, menos 13 sobre 6. Vamos ter um denominador comum aqui. 24 é um denominador comum. 24. Vou tornar isto mais claro. Este é o 31 sobre 8 e este é o 2 e 1 sexto. Portanto, 31 sobre 8 é algo sobre 24. Multiplicamos por 3 para chegarmos aqui ao 24. Multiplicamos por 3 o 31 e o resultado é 93. Depois, passamos de 6 para 24. Temos de multiplicar por 4. Vamos fazê-lo noutra cor. Temos de multiplicá-lo por 4. E aqui em cima também. Portanto, 4 vezes 13. Vejamos. 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 3 é 12. Portanto, é 52. Isto vai ser igual a 93 menos 52 sobre 24. E isso é 93 menos 52. Ora, 3 menos 2 é 1. 9 menos 5 é 4. Portanto, é igual a 41 sobre 24. É mais 41 sobre 24. Podemos ver isto aqui só olhando para a reta numérica. Aqui temos 41 sobre 24. Devia ser um pouco menor do que este 2, porque 2 seria 48 sobre 24. Ficou bem, porque agora tem de ser um pouco menor do que 2. O que você tem de ser um pouco menor do que este 1, Tipo 1860, 1, 1. Comercialmente, um pouco menor do que este 1, 2, 2, 1. Um pouco menor do que este 1. Obrigado de ser um pouco menor do que este 1, 1, 2, 2, 1, 1. 3, 2, 1.